É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Só tem, só tem, só tem duas opção Atura ou Atura Caramba, olha ele aí E é Oliveira que ele te dá chup E é Oliveira que ele te dá chup Ah, Atura Os vizinhos reclamam que a música tá alta Os vizinhos reclamam que a música tá alta E eu tô pouco me fudendo se já é de madrugada Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Eu tô pouco me fudendo se já é de madrugada Nós tá pouco se fudendo, que já é de madrugada Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Putaria rola solto, a menina deixa de marra Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara 2020 é putaria, a menina deixa de marra Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara Da palinha de xereca, aí, eu vou te explicar E aí Oliveira, queridinho das tchucas Putaria porra Putaria porra Atura, atura Putaria porra Os vizinhos reclamou que a música tá alta Os vizinhos reclamou que a música tá alta E eu tô pouco me fudendo se já é de madrugada Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Eu tô pouco me fudendo se já é de madrugada Nós tá pouco se fudendo se já é de madrugada Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Quanto mais alto o som, mais ela desce com a tabaca Putaria rola solta, a menina deixa de mar Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara Da palinha de xereca, abra as perna, lá vai vara Da palinha de xereca, aí eu vou te explicar E aí Oliveira, queridinho das tchucas Putaria porra Putaria porra Atura, atura Putaria porra